Fala povo, vou mostrar pra vocês como é que está o andamento do meu plugin de grama, Pagodot. Eu estava tendo alguns probleminhas em fazer a integração desse plugin com o editor, mas eu consegui achar uma solução pra isso. Não uma das mais bonitas, mas é uma solução. E agora eu vou poder fazer a integração dele ao editor com o plugin normal. Vou mostrar pra vocês como está funcionando no projeto de desenvolvimento, um projetinho de teste pra fazer, criar ele sem o status de plugin. Que é esse aqui. Já está com uma cara bem mais profissional. Ele vai poder pegar qualquer malha associada a um static bold. Ele vai ter esse menuzinho aqui. Eu posso definir vários parâmetros do pincel. De grama. E da grama. Ele tem aqui um painelzinho de layers, onde eu vou poder adicionar vários tipos de plantas. Ainda falta colocarmos alguns botões aqui pra ele ficar adequado para o uso. Mas já é essa a forma final que ele vai ter. Bom, é isso. E até a próxima future. E aí E aí E aí E aí O que é isso?